Olá, bem-vindos de volta aqui na Arpígia. Hoje nós vamos além da casca deste aquecedor a óleo. Vamos desmontar e ver como é que ele é por dentro? Antes da gente começar desmontando, vamos só explicar basicamente como que funciona o aquecedor a óleo. Ele tem aqui dois switches que ligam a resistência e um termostato que define qual vai ser a temperatura que ele vai ficar ligando e desligando o circuito. Dentro ele tem uma resistência e óleo que está preso dentro dessa camada de metal. Só isso. Quase todo o funcionamento está aqui, então nós vamos desmontar primeiro essa parte aqui. O produto tem dois parafusos lá embaixo e dois aqui em cima. Eu já tinha quebrado essa tampinha aqui. É só soltar esses dois e os dois de baixo e nós vamos tirar essa tampa. Essas rodinhas, elas são instaladas quando você compra o produto. Nós vamos tirar ela porque vai facilitar de deixar o produto em pé quando a gente estiver desmontando. Agora com o produto aberto é possível ver o termostato, as chaves e os fios que ligam na resistência. Vamos soltar aqui o termostato para mostrar ele funcionando. E aqui é o termostato. que vocês conseguem ver quando chega na temperatura certa e quando esfria. Ele fica fazendo isso aqui, ligando e desligando o circuito. Ok? Está solta. Agora nós vamos trabalhar o conjunto em si para tirar essa resistência. Então só para mostrar nesse caso, essa peça ficava aqui em cima e o conjunto ficava virado assim. Então, o vazamento de óleo estava nessa peça aqui, que na verdade tem uma borracha nesse local. Provavelmente deve ter rachado a borracha e aí vazado. Então, vamos lá. Regulhado no óleo, vou deixar agora aqui só para não vazar em cima da mesa. Você vê que tem uma borracha aqui, esse selo que provavelmente estava vazando. E aqui dentro é onde está o óleo. Então ele está, você vê que a resistência ela ficava nessa camada grossa aqui. E agora eu vou fazer um corte aqui nessa parte metálica para mostrar dentro como que são os canais. Mas antes nós vamos drenar o óleo do aquecedor. Então, vou fazer uma enjambra para vocês poderem continuar vendo. Acho que tem uns 3 litros de óleo aí. Deixar pingando um pouquinho aqui e daí nós vamos partir para a serra. Eu vou tirar esse balde para cá. Eu vou tampar ele agora. Deixar pingando um pouquinho aqui. Agora aberto dá para ver. Essa parte de cima e essa parte de baixo, eles são simétricos e é realmente aqui só um buraco. Então lá embaixo tem a resistência, aqui em cima não tem nada. Essa é só um canal para que o óleo se distribua pelo circuito inteiro. E aqui você vê essas peças, elas são um pouco mais largas e elas têm uns canais. Então esses canais aqui, essa parte mais aberta, é onde o óleo se concentra e se distribui. No geral, essas são as peças. Se for olhar, é um corpo gigante, cheio de óleo. Uma resistência que vai esquentar o óleo. Os pés para conseguir deslocar o produto. O termostrato que controla a temperatura. Os switches que ligam a resistência. Eu não cheguei a mencionar, mas você vê que tem duas resistências aqui. Então quando você liga o switch, você liga um ou outro, os dois. E é isso. Por hoje é só. Nós nos vemos na próxima avaliação, no próximo Além da Casca. Se inscrevam no canal, entrem no arpegia.com.br Curtam esse vídeo, ajudem a gente que a gente vai trazer muito mais coisa para vocês. Até mais.